Pra mim, essa história de adversário ideal não existe. Óbvio, se eu pudesse enfrentar o Juventude 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu gostaria, mas eu acho que também geraria uma certa acomodação pras Copas, pros jogos mais importantes dos campeonatos mata-mata. Então, assim, não existe o adversário que eu queira enfrentar 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Mas eu enxergo o Fortaleza como um time interessante pro Atlético enfrentar nesse momento, sabe? Eu acho que a gente tem o campeonato dividido em três blocos. O bloco da parte de cima, o bloco da parte de baixo e o bloco central. O Fortaleza faz parte desse bloco central, que é um time que, assim, apesar de sonhar com o retorno a Libertadores, ou pelo menos a pré-Libertadores, não é um time que tem objetivos tão fortes. Podemos dizer assim, vem no momento legal, é o segundo melhor time do retorno do campeonato, mas, assim, o time que tá lá embaixo, velho, ele tá desesperado. Então, hoje, você pegar um Cuiabá, hoje você pegar um Coxa, hoje você pegar, sei lá, um Havaí, um Ceará, são times que tão ali, cara, jogando a vida. O Fortaleza, ele conseguiu reagir tão bem no campeonato, que passou a primeira parte toda do campeonato sendo lanterna, e já não tá nessa necessidade toda. São times que, assim, tem potencial de tirar pontos do Atlético com, não vou falar uma maior facilidade, mas, assim, em relação aos times de tabela, são jogos mais difíceis. Por isso que eu acho que esse jogo do Fortaleza é um jogo que a gente tem que olhar com bons olhares, sabe? Porque eu acho que é um jogo legal pra Atlético jogar nesse momento, que é um momento que o clube não pode acomodar. Então, também, pegar os adversários mais frágeis, não sei se é o melhor cenário, mas, também, pegar os mais difíceis nunca é bom. Então, vou mandar um abraço pra cá, até, ó, Evolução Pisos e United Gym, que são nossas marcas patrocinadoras aqui do canal. Vou pedir pra você que gosta do meu conteúdo, deixar o like, sabe? O like é muito importante, comentar aqui no vídeo, qualquer comentáriozinho pra ajudar no nosso engajamento, e, obviamente, virar membro do canal, que importa demais. Cara, como eu enxergo esse Fortaleza, né? É importante dizer como eu enxergo esse Fortaleza. É um time que não necessariamente vai propor jogo na Baixada. Então, acho que esse é o primeiro ponto interessante, sabe? Ah, o Fortaleza, ele não vem aqui ter controle do jogo, o que vai obrigar o Atlético a tomar iniciativa. O que vai provocar o Atlético ser esse time que propõe. E eu acho que o Atlético, ele precisa ser provocado, sabe? O Atlético, ele não pode ficar na sua zona de conforto, que é muito fácil pro Atlético dar a bola pro adversário e baixar a linha, ter duas, três, quatro chances e ver o que que acontece. Esse discurso que os próprios jogadores confessaram que existe dentro do vexado do Atlético, é um discurso que eu não curto muito, velho. É um discurso que eu não curto muito. Eu prefiro que o Atlético sempre seja provocado a produzir mais. Que o Atlético sempre seja provocado a fazer mais, sabe? Eu acho que quando você tem a bola, quando você não tem esse contexto que o clube prefira, pô, velho, eu acho que o Atlético, ele vai, de certa forma, ser beneficiado, sabe? A sempre estar produzindo um pouco mais. E o Atlético, ele é um time que precisa, até a final da Libertadores, ser mais confortável com a bola. Se sentir mais confortável com a bola, ser mais amigo da bola. O Atlético, hoje, ainda é um time que tem uma antipatia com a bola que me incomoda. O Atlético ainda é um time que tem uma aversão com a bola que me incomoda. Parece que quando o Atlético tem a bola, ele se sente fora do seu habitat natural. E a gente tá falando de um jogo de futebol. Então, assim, esse habitat natural, de qualquer maneira, é um habitat que merece ser, no mínimo, adaptável. Beleza. Eu me sinto mais à vontade de jogar em bloco baixo. Tudo bem. Isso aí é natural. Existe um modelo certo. Não existe um modelo certo, né? Existe um modelo que, assim, você se adapta melhor. Mas você não pode se apegar só a esse modelo, sabe? Então, o Atlético, ele vai ter que tomar iniciativa. O Atlético vai ter que atacar o Fortaleza. E o Fortaleza, ele vem de um jogo, nas últimas verdades aí, que foi contra o Flamengo. Que, mesmo tomando dois gols em falhas individuais ali, principalmente. Numa do Benvenuto, que toma um drible seco do Gabigol. E a falha do Fernando Miguel. E outro, um pênalti desnecessário feito ali. Foi um Fortaleza que se defendeu razoavelmente bem contra o Flamengo. Sabe? E um Fortaleza que saiu muito rápido. Então, vai ser um jogo também, pro Atlético, ele ficar muito ligado nessa objetividade do Fortaleza. Vai ser um jogo também, pro Atlético, ficar ligado nesse fato do Fortaleza pegar a bola e direto ao gol. É um time que contra-ataca muito bem, sabe? Aí você olha o cenário como um todo. Você viu o Fortaleza nessa pegada. Você viu o Fortaleza bem nesse sentido. Vai tirar o Atlético da casinha de... Porra. Não, vou pegar um adversário fácil aqui em casa. Não é fácil, velho. Não é fácil. Assim como a gente não ganhou lá no Castelo, onde todo mundo imaginou que a gente ia ganhar. A gente vai ter que jogar bola pra ganhar na baixada, velho. E assim, aí a gente começa a falar individualmente, né? Do confronto. Cara, o Fortaleza tem bons jogadores. Tem Galhardo, tem Moisés, tem Crispim, tem... Na zaga ali, o Benevinuto, ele tem alguma qualidade, sabe? Tem o Zé Welleson, que faz um bom campeonato brasileiro. E, individualmente, o Atlético também é um time que vive o momento de testes, mas de jogadores que precisam dar boas respostas, pensando até mesmo na final da Libertadores. Sabe? Então, assim, não se acomodar é importante. Não se acomodar é importante. Sabe? Porque, assim, o discurso que é você se acomodar, é você também dar alguns passos atrás na hora de se garantir na final da Libertadores. Então, o Atlético, por exemplo, contra o Juventude, viu o Nico Orejuela e Christian bem. E o Coelho, bem. Sabe? Dois que vieram do banco, dois que começaram os jogos. São jogadores que dão uma resposta ali. O próprio Filipão falou, Orejuela continua no time, bicho. Orejuela continua no time. Aí você tem, por exemplo, o retorno do Abner. Pedro Henrique já não joga, já é mais um jogo pro Nico. O Matheus Felipe volta, mas deve ser mais um jogo pro Nico. Então, você já tem dois jogadores que foram bem, permanecendo na equipe. O Filipão, ele vai usar muito a meritocracia nessa reta final de temporada, bicho. Quem achar que tá com a vaga garantida, não está com a vaga garantida, sabe? E, assim, de certa forma também, marcar o time do Fortaleza é um treino pra você pegar o Flamengo. O Flamengo também é esse time que, quando quer acelerar, quer ser objetivo, quer ser vertical, ele consegue ser esse time, sabe? O Atlético, ele não pode ter vida mansa. O Atlético não pode se permitir se acomodar nesse momento da temporada. Falta muito pouco pra terminar o Campeonato Brasileiro. A gente tá chegando na trigésima rodada, né? E eu falei durante muito tempo do poder da trigésima rodada. Qual era o poder da trigésima rodada, bicho? Cara, você vai jogando o Campeonato Brasileiro somando o maior número de pontos possível, e na trigésima rodada você vê ali com a sua briga. Fica claro que a briga do Atlético não é mais pelo título, sabe? Mas fica claro que a briga do Atlético é pra se garantir numa classificação direta pra Libertadores. E ganhar no Fortaleza é você alcançar esses 50 pontos e você caminhar pra alcançar esse objetivo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, também é um jogo pro objetivo brasileiro, do Atlético, um jogo importante. Mas, voltando a falar da partida do Campo e Bola, tem vários jogadores ali que eu também acho que estão precisando desafirmar. Por exemplo, Canop. Canop vende um jogo ok contra o Juventude. Se o Canop fizer duas partidas boas seguidas, já é uma resposta positiva melhor ainda do que ele vem dando. Se o Canop for ali um pouquinho mais agudo, conseguir incomodar mais o lado esquerdo ali da defesa do Fortaleza, vai ser mais um argumento pra quem sabe aí não ser titular numa final de Libertadores. Lembrando que o Fortaleza, por exemplo, não vai ter o Juninho Capixá, que é o titular dessa lateral esquerda. Então, não sei quem vai jogar por ali, mas pode ser um contexto pra esse lado direito funcionar melhor outra vez. Outro jogador na ponta esquerda mesmo. Vitinho fez o gol contra o Juventude, mas eu sinto que o Coelho vive um momento melhor. Será que não é o momento também do Vitinho pegar e buscar essa afirmação? Ou do Coelho entrar no time de vez? No ataque a gente não vai ter o Vitor Roque? Vai ter o Pablo? Será que vai ser o Pablo que vai ser o cara que vai botar o ponto de interrogação na cabeça do Filipão pensando na final da Libertadores? No meio campo, o Eric continua de titular? O Eric foi bem contra o Juventude? Ou volta o Hugo Moura? Sabe? Ainda existem várias indefinições no Atlético que um jogo competitivo, que um jogo disputado, ele faz você estar sempre ligado ali. Porque o jogo contra o Juventude me deu a impressão que o Atlético, de certa forma, foi um time que... Não é que se acomodou. Não se acomodou não é o termo certo, mas era um jogo mais acessível, sabe? E, assim, os nossos confrontos, eles não têm um nível de jogo contra o Juventude. É um nível maior. Então o nível de enfrentamento precisa ser, no mínimo, condizente com o que o Atlético está acostumado a jogar ou com o que o Atlético deseja jogar. Não adianta eu ficar jogando contra o pior time do Campeonato Brasileiro e achar que eu estou sendo provocado de alguma forma. Por que não está? Sabe? Então, enfim, é esse meu recado. Por isso que eu acho o Fortaleza um bom confronto contra o Atlético. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.